Aí galera, o primeiro procedimento é você imprimir ou desenhar o símbolo do YouTube Claro que eu prefiro desenhar em branco, só a partir de gastar tinta Então eu recorto o triângulo e uma beirada só para que eu possa ter uma ideia das curvas que o desenho faz Aqui já está recortada a pipa na sacola O tamanho que você quiser, um quadrado qualquer, veja o tamanho que você quer Aqui eu já fiz o recorte de uma sacola vermelha É muito difícil achar a sacola vermelha, eu fiz um recorte de umas duas sacolas e fiz a emenda Por isso que ela está um pouco brilhosa assim, engilhada Se você arranjar uma sacola perfeita, lisa, nova, vai ficar muito legal ainda E o triângulo que eu recortei, aí eu faço o recorte no vermelho Porque o branco do triângulo que aparece no símbolo do YouTube Vai ser justamente o branco da sacola da pipa que vai ficar branca Eu ia tentar fazer na pipa transparente, mas ia ficar muita sacola recortada Ia ficar a sacola branca, ia ficar a sacola vermelha Então ia ficar muito saco em cima da sacola Então eu estou fazendo aqui o recorte, vou mandar um salve já já para a galera que está pedindo Fiz aí o corte e recorte da pipa do Batman O morcego do Batman, já fiz do símbolo da Nike Agora eu estou fazendo do símbolo do YouTube Se você tiver uma dica e quiser que eu faça algum símbolo que você goste Pode comentar aí no canal, pedir E se você também tem canal ou como o pessoal está pedindo salve Eu peço para você mandar um salve e a cidade que você mora Porque são vários nomes conhecidos para você saber que é você Então eu já quero mandar um salve aí, preste atenção no vídeo quando eu vou mandando salve Aqui a parte do... para grudar somente Só para não ficar desligando na sacola Então preste atenção no vídeo Eu vou mandar um salve, um alô para o Wendel Oliveira Também para o Game On Que ele fez aí, que eu estou comentando no último vídeo que eu postei O Vitor, na verdade é João Vitor Zanotto A Patrícia Francisca Lucas FF Então a galera aí que estão mandando o canal, estão pedindo Então estão aí um salve, obrigado por você estar inscrito E curtindo, dê um like aí vocês aí Você aí que quer também que o seu canal ou seu nome saia nos próximos vídeos Faça um comentário O que você quer que eu faça O símbolo que você quer que eu faça Aí eu já mando um salve para você Beleza? Vamos acompanhar o vídeo Se você errar, faça com calma Essa fita fina que eu faço é melhor para que possa estar grudando Tente pegar o mínimo, o mínimo e o mínimo do branco Para não ficar, a sacola da pipa não ficar tão engilhada Essa parte eu já finalizei Vamos estar fazendo aqui a parte da pipa Essa parte aqui pessoal Só para quem ainda não sabe que acompanhe Senão você já pode passar Quem já acompanha o canal há muito tempo Quem já sabe fazer pipa E outra, esse canal aqui é para quem ainda não sabe fazer pipa Muitos comentários de pessoas maldotas Pessoas que avacalham Que já sabem fazer pipa Tente pesquisar aí no YouTube Como é chamado cada pipa em cada localidade, em cada estado Ele tem um nome, tá pessoal? Então não fique xingando Não fique falando coisas que você ainda não sabe O porquê que chamamos de outros palavreados Por exemplo, aqui chamamos de barriga Pode ser que você chame de outra parte Você chame de outro nome Depois aqui onde amarra a linha Chamamos de peitoral Aí tem gente que já fala cabresto Então assim vai pessoal Antes de comentar Ficar falando coisas que não tem nada a ver O importante é brincar O importante é fazer pipa Isso é a diversão Aí a parte dela aberta já Então aí vamos fazer o retoque final O vizinho aqui já está colocando música Pode ser que dê direitos autorais Então eu vou ter que finalizar Eu tenho que fazer vídeo aqui Ou à noite ou de manhã bem cedo Como já no final do vídeo Tem a demonstração dela já empinando Então faça aí com calma Um abraço, valeu, obrigado O vizinho vai comentar aqui o som já Então vamos finalizar aí a pipa Se você ainda não sabe fazer pipa Tem no canal aí bem devagar fazendo pipa, viu? Obrigado galera, valeu! Obrigado! 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 Aí galera que curte o canal Tá aí a pipa Pipa do símbolo da Do YouTube Aí galera Fazer um teste nela aqui Você aí que quer fazer aí vários símbolos Vários modelos Tá aí ó Ficou muito show mesmo Essa pipa aí Homenagem aí ao YouTube Tô gravando aqui Empinando Bora ver o que eu consigo fazer com ela Só não vou conseguir dar de cabeça Porque ela tá Pode ser que alguma coisa que eu faça Dê errado Meu filho tá dormindo Aproveitar que tava tendo bastante vento Aí galera Um abraço pessoal inscrito no canal Ela não tá tombando viu O pessoal fala aí Ah não põe fita na vareta Não é necessário Tá aí ó Vou tentar aqui Deixar o celular fixo Pra tentar fazer alguma coisa com ela no alto E aí Amém. Amém. Valeu, se inscreva no canal, dê um like. Obrigado.